e aí e vai me ajudar a arrumar minha bike ou não vai e como é que vai ela e tá jogando no chão estupido bom então hoje a gente vai dar rolê de bike né combinado então rolê de bike hoje eu e você você e eu porque é nós e tamu então vamos lá então vamos lá pegar então a nossa bike para nós dar uma manutenção né oi 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 beleza e aí e a bicicleta toda zoada em toda zoada Vamos aproveitar e dar o último rolê Antes de fazer o projeto com ela, né? Antes de nós fazer um projeto com ela, né? Você vai levar a bike? Quer levar o pneu, não? O pneu é melhor Você vai machucar com essa parada aí Parada? É Pega o pneu lá Acho que vai ser melhor Ali tá o nosso carito a pedal Quer levar? Eu levo a bike Eu levo a bike Então vamos levar a bike então Levo os pneus Esse aqui não Esse aqui Dois pneus só Leva o outro ali Ih, você vai andar aí, estrupício Tem muito tempo que a gente não anda nele, hein? Ei, estrupício Ih, o pneu tá murcho A gente tem que finalizar ele, não tem? Tem Até hoje a gente não finalizou ele Parou no tempo Ainda falta A carroceria A parede A parede É, a porta A parede É, a carroceria, né? Tá bom A gente vai modificar ele todo, não vai? Vai Então beleza Pega o outro pneu aí Vamos lá Vamos arrumar Você vai lá quando levar esse aí também? Então vamos lá É, rapaziada Então vamos levar o nosso pneu Pra gente Então vamos lá, meu amor Vamos lá Vamos lá Ando devagar Porque já tive pressa Porque já chorei Opa E aí, Rolideis Você vai tendo na Rolideis Aqui, ó Vamos então Ei Tô arrebentando a Rolideis Toda Você tá rindo? A Rolideis chorou Não é? Machucou a Rolideis? Tô Né? Se eu deixar aqui a moto Mostra daí Deixa a nossa moto aí Vem cá Viu, ué? Simba Vai Beleza? Galera Galera Do meu canal Não, vai tirar Vai tirar? Então tira a bike dele Ele não vai tirar muito Vai tirar o pneu É Ajeitar a ferramenta Aí, minha princesa Eu tô aí na filmagem Eu tô muito musculoso Tô fazendo academia Eu tô musculoso? Tá do mesmo jeito Aí não Você tem que falar Tá, papai Tá musculoso Tá, bordo Corta, corta Então corta Vem cá, vem cá Mas a sua cabeça Não tá dor não Então levanta aí A minha cabeça tem que aparecer Porque eu sou o protagonista Oficial Tá bom na massa Então vamos trabalhar? Então bate aqui, companheira Aqui, ó Ó Campeão, ó Pega a roda lá Pega a roda lá Pega a roda lá Vai colocando aí, moça Põe força Isso Agora lá de cá Lá de cá agora Aqui, ó De cá, tá? Aperta aí Vai apertando aí Pra cá, né? Aí você tira a chave de novo Tira a chave Arranca fora Não é a chave A chave é esse negócio cromado Você tá apertando É, tira ela Isso Agora você começa Faz o processo de novo Isso Isso Vai Força, rápido Pra cá Isso Vamos facilitar Vamos facilitar agora Segura aqui Segura aqui Segura aqui Deixa eu ver aqui Ah 15 Vem cá Vem cá Filma aqui Ela vai pegar aqui Uma ferramenta Pegar essa aqui Eu tô errando a parada Filma aqui Aê Talasqueira Toma agora Enfia lá E eu vou derrubar ela agora Vai lá Ah, sim Isso Não Aqui, ó Arranca aí agora Arranca essa chave aí Isso Tá Ih, princesa E aí, nós divertimos ele, hein? Vamos lá, então Eu buzinava todinha É mesmo Você vendeu ele, né? Vendi Pra ganhar mais dinheiro, né? Não, eu comprei as peças daquele ali É, eu vendi ele pra ganhar mais dinheiro Infelizmente o dinheiro fala mais alto, né? Filma aqui pra cima Infelizmente o dinheiro fala mais alto, né? É Pois é Vamos lá, então Agora aqui tem que arrumar o freio dela, né? Primeiro é o freio e por último é... Encher Encher, ó Encher ela eu já tenho Aí você deixa encher a azul Encher, deixa Claro que sim Você é... Eu sei encher Você que é profissional aqui Tá? Eu sei encher Lembra que eu encher a minha? Claro que sim Vamos trabalhar Melhor, né? É, melhor, né? É, melhor, né? É, melhor, né? É, eu sou o melhor Eu sou o melhor Ah, é? Ah, é? Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o mais forte Eu sou o melhor Ah, não, não, estrupecho, não Estrupecho Aí não vale estrupecho Eu sou o melhor 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 Eu sou o melhor